Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Deixa eu mandar o link aqui. Deixa eu abrir aqui rapidão para nós iniciar essa aula com a ajuda de Deus. Pessoal, essa aula também vai estar no meu canal Pintando com Alegria, tá bom? Pessoal aí chegando. Deixa eu enviar só aqui o link para o pessoal. Rapidinho, gente. Já enviei um. Só falta um cadê-li. Pronto. Vamos lá. Boa noite. A paz de Deus aí a todos. Gente, hoje vamos trabalhar uma aula bem legal. Vocês vão gostar. Vai ter rosas também. Essa aula vai estar no meu canal Pintando com Alegria quando terminar aqui. E vai ficar aí na página. Deixa eu deixar aqui o meu número, tá bom? Para quem quiser adquirir alguma das minhas apostilas. Certo? E tem esses riscos, gente, também na minha apostila de flores com frutas. Aquela que vem 30 riscos variados, tá bom? Quem quiser comprar aí, como vocês sabem, estamos nessa campanha semana toda, semana passada toda, e essa para tentar vender alguma apostila. Se você quiser me ajudar e dar essa força, compre pelo menos uma apostila. Se puder também, tá, gente? Não é comprar forçado, não. Deus abençoe a todos e vamos iniciar. Ó, pessoal. Primeira coisa aqui, a gente vai fazer uma base para que o nosso elemento... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, gente. Ó, o zoom, como é que diminui? Ah, parece que não diminui. Então, deixa eu altear aqui, para que vocês vejam. Deixa eu subir aqui o tripé. Para andar para ver melhor. Ó, ó. Ó, vamos lá. Certo? E vamos trabalhar bastante volumetria. R$15,00, qualquer apostila. Essa aqui, é, Maria, ela vem 30 riscos. Lindo, risco de flores, frutas, legumes. Ó, vou pegar um pouquinho do sépia. Deixa eu pegar aqui o sépia. Pincel normal, tá? Número 10. E você vai fazer... Você começa a sua base no sentido, né, horizontal. Embaixo do elemento, vem passando. E antes que seque, você já esfuma. Ó. Olha lá. Passo aqui e venho esfumando. Para que o risco não fique, gente, voando. Entenderam? R$15,00, tá, pessoal? Qualquer apostila aí. Tá aqui o zap, ó. Eu acho que dá... Deixa eu colocar ele lá aqui, né? Que dá para ver melhor. Qualquer uma, apenas R$15,00, tá? Quem puder aí comprar uma. O pessoal está me ajudando bastante aí. Tá? Graças a Deus. Já coloquei o meu carro lá, gente. Para organizar, né? Para fazer um levantamento para brisa. Radiadores. Essas coisas que acabou. Mas está tudo certo. Está com a minha saúde e estou ótimo. Graças a Deus. Estou bem, né? A gente sempre tem que dizer que está bem. E sempre está de cabeça erguida e animado. Porque o inimigo só se alimenta da nossa fraqueza. Quando a gente diz que está desanimado, ele tenta nos colocar mais para baixo ainda. Então, a gente diz que está animado. Às vezes mesmo abatido. Ó, vou pegar aqui um pouquinho de verde glacial. Fazer um leve esfumado, ó. E vocês vão ver que vai ter rosas. Aonde, professor? Que a pouco vocês vão ver. Ó. Vou dar aqui um leve esfumado. Verde glacial ou qualquer azul. Gente, deixa aí também alguma sugestão de aula que você tem. Professor, né? Além de rosa. O pessoal ama muito rosa. Mas às vezes o pessoal quer aprender outra coisa aí, né? Pode deixar aí a sugestão. Ó, só esfumando com o pituá. Tá? Coloca um pouquinho de força. E vai esfumando. Ó. Vou esfumando. Pronto. E agora vamos... Uvas. Eu amo fazer uvas. Vou fazer sim uma aula de uvas. Ó, vou pegar um tom mais forte do que o que eu esfumei aqui. Tá? Coloquei aqui o verde caltre. Ou outro azul mais escuro. Pra dar mais uma vida ao meu esfumado. Ó, você pode fazer esfumado com dois tons. Então, coloca primeiro um tom bem clarinho. E depois você pode vir, ó. Com um tom mais... Tá? Mais escuro. Por baixo. Só em alguns pontos, gente. Ó. Tá vendo aí, ó? Pra dar mais uma vida. Gente, vamos lá. O pessoal pediram fruto. Obrigado, Maria. Deus abençoe aí a todos que estão aí me acompanhando. O pessoal me pediu... Ah, Brunson, eu quero rosas e quero frutas. Então, atendendo o pedido de vocês, tá bom? Vamos fazer os dois. Olha lá. Vou pegar aqui siena natural. Siena natural. E vou vir aqui. Olha bem. Venho aqui na minha cenoura. E faço um círculo esfumando. Círculo. Esfumando. Olha lá. Vou pegar agora um pouquinho da cor marrom. Marrom. Siena natural. Agora o marrom. Gratidão aí pelas estrelas, Maria Tereza. Gratidão aí a todos que estão assistindo. Deus abençoe. Ó. Marrom. Faço aqui a boca, gente, ó. Tá vendo? Deixo mais ou menos dois dedos. E faço aqui uma boquinha. Nessa parte aqui de baixo, ó. A gente tem que colocar uma sombra. Perceba que é um sentido circular. Tipo um círculo. É. Pode colocar até, ó. A tinta e fazer o risco. Igual aqui, ó. Vamos colocar a tinta. E você faz o círculo. Eu vou deixar esse risco aí para vocês. Chego aqui e faço a boca. Tá bom? Pego agora uma sombra, né? O marrom. Faço aqui. E venho aqui embaixo. Também. Com o marrom. Agora vou pegar. Esse siena natural. E vou criar uma luz. Como assim, professor? Deixa eu pegar aqui uma tampa. Gente, deixa eu só... Ó. Olha lá. Quando você quer uma luz para uma rosa. Pego aqui. Coloco. Uma noite abençoada a todos. Quem assiste aí de dia também um dia abençoado. Porque a aula está ao vivo agora, né? Mas vai ficar aí postado. E eu pego o branco. Tá? Coloco aqui. E vou mesclando. Toca na água o pincel. E volta, ó. Fazer. Para deixar ela mais... Um pouquinho líquida. Porque quando você mistura duas cores. Ela fica... É mais forte, gente. Tá bom? Ela fica forte. Aí eu pego essa cor que eu fiz. E venho fazer aqui uma luz, ó. Começo. Pego essa reta aqui da rosa. Ó. Venho e pulso com o mesmo pincel. Puxo o excesso para baixo. Pego aqui do outro lado. Deixa eu botar aqui esse zap. Para quem quiser aí. A postila. Ó. Venho no meio. Faço aquelas nuances. Olha lá. Já montando ela. E agora eu desço. Tinta na ponta do meu pincel. Eu desço para a boca. Venho fazer, ó. Essas voltinhas aqui da boca. Certo? Pego um pouquinho de tinta. E venho fazer aqui um círculo. Um copinho. Aqui, ó. Só essumando, ó. Tá vendo? Tinta na ponta do meu pincel. E eu puxo uma pétala. Ó. Volto. Se eu puxo de um lado. Eu puxo do outro lado também. Venho do outro lado. E puxo uma pétala. Vou. E volto, ó. Sempre passando um pouquinho do meu risco. Ó. Já tá aí uma rosinha, gente. Com duas pétalas aqui, ó. Né? Dou uns toques aqui. Um toque aqui. Toque aqui. Tá aí a nossa rosa. Vamos fazer outra rosa? Vamos lá. Com calma. Vou fazer... Dessa cor, gente. Vamos fazer dessa mesma cor, né? Já que tem a tinta aqui. Para... Ó. Pego aqui o siena. Preencho. Venho essumando. Fazendo um círculo, né? Ela não tá o círculo completo. Por quê? Porque está embaixo das cenouras. O restante da nossa rosa. Olha aí, gente. Tira o número dali. Pego agora marrom. Um pouquinho do marrom. Venho aqui na boca, né? Ó. Faço aqui uma boca. Super simples. A boca. Aqui também. Aqui embaixo. Por quê? Porque aí embaixo da cenoura é onde está a sombra. Pronto. E aí você vê que já tá quase a rosa pronta, né, gente? Pego mesmo o pincel. Lavo na água. E aí você vem puxar as pétalas, ó. Tinta na pontinha do pincel. Você vem aqui, ó. Nessa reta, nessa outra reta. Aí você vem abrindo e coloca, faz a vírgula, ó. Uma vírgula. Puxa pra baixo. Passa um pouco aqui do risco, ó. Venho pra baixo. Ok? Venho aqui. Puxei um. Puxei dois. Faço agora cinco. É, meia lua aqui, ó. Só tocando. Fazendo a boquinha dela. Cinco. E pego o excesso. Faço a boca da rosa. Pronto. Você vê que já ficou quase a rosa. Aí pego aqui mais um pouquinho. Puxo aqui, ó. Venho. Puxo o L. Jogo o excesso. Para dentro. Pego aqui, ó. Aqui só vai dar um pedacinho de pétala. É, porque está por baixo o restante. Venho aqui e coloco um pedaço. Aqui outro, ó. E está aí duas rosas. Vamos agora para a cenoura. Vamos para a nossa cenourinha, né? Vamos lá. Deixa eu tomar um pouquinho de água rapidinho. Só porque eu estou um pouquinho rouco. Vou pegar aqui a água. Ai, Deus bendito. Pronto. Tomei. Uma noite abençoada a todos. Vou dar algumas aulas de Natal, sim, para vocês. Tá bom? Tenho a apostila de Natal, gente. Pessoal, muito obrigado a todos aí que estão me ajudando de alguma forma. Que estão comprando a minha apostila, né? Como vocês viram, fui bastante transparente com vocês. E sou muito grato porque vocês estão me ajudando bastante. O pessoal está aí comprando a apostila. Está me ajudando de coração. Deus abençoe. Ó, gente. Vou fazer aqui a cenoura. Deixa eu colocar aqui esse computador para carregar, para ele não desligar. Só um segundo. Mais um segundo. Só um segundo, gente. Deixa eu pegar aqui o carregador. Coloquei ele aqui para carregar. Já peguei. Colocinho. Pronto. Coloquei para carregar, para que ele não venha desligar. Gente, vamos lá. Primeiro, pinta o elemento que está por baixo. É isso? Eu não vou pintar essa de cima. Eu pinto primeiro a de baixo. O que é que você tem de saber na pintura em tecido, professor? Por que a minha pintura não tem vida? O que é que falta? O pessoal sempre me pergunta, professor, o que é que falta na minha pintura? É, e o que eu olho e vejo sempre é que falta volumetria. Eva, Deus abençoe, Eva Tertuliano. É volume. É volume, né? Nesse caso aqui da cenoura, a gente vai pintar a cenoura de laranja ou cenoura. Aqui é cenoura. Mas, eu pego primeiro aqui, ó. Uma cor clara, certo? E venho, ó. No meio. Essumando, gente, ó. Sempre o final é para o essumado. Por quê? Porque você vai unir com outra cor. Será orado, irmão. Deus te abençoe, tá? Então, a gente pega aqui. Ó. Faz primeiro esse volume com a cor salmão. Tá bom? Com a cor salmão. Tô bem, gente. Graças a Deus. Deus abençoe a todos pela preocupação. Tá bom, gente? Ó. Tá vendo? E agora, o que é que a gente vai fazer? Pegar a cor cenoura. E como é o formato de uma cenoura? É estilo conner, né? Assim, ó. Feito aqui. É estilo conner no cilindro, né? Um conner. Melhor dizendo. Então, a gente vem aqui, ó. Se você quiser ainda dar mais uma clareada, você pode pegar. Gratidão por ter comprado, Marisa. Deus abençoe, ó. Pode colocar aqui um pouquinho mais de luz com branco. Só um pouquinho. Ou branco, ou marfim. Ó. Tá aqui no meio. Só um pouquinho, gente. Pra ficar mais volumoso ainda. Olha aí. E o que é que eu vou fazer agora? Deus abençoe, Jussara. O que é que eu vou fazer? Pego agora a minha cor cenoura e venho, ó. E vou puxando para dentro. Olha lá. Para ir dando volume. Eu não venho reto. Ela não é reta, tá bom, gente? Ela é assim, ó. Não é? A cenoura não é assim, ó. Então, eu venho seguindo o formato dela. Até metade, assim. Percebam que ela já vai arredondando. E a outra metade, a gente volta como? Outra metade. Contorno. Olha lá. Contorno. E jogo para dentro. Olha aí. Ficou arredondada. Ficou. Ganhou o volume. Porque eu obedeci a volumetria dela. O formato que é ela. Se eu tivesse pintado ela toda assim, ela iria ficar aquilo chapado. Entendeu? Ó. Então, a gente vem aqui na nossa cenourinha. Gente, esses riscos de legumes, frutas, tá? Bastante legumes, bastante frutas e flores. Eu tenho eles na apostila de 30 risco. É uma apostila com 30 riscos. E ela custa apenas 15 reais. Qualquer apostila minha custa 15 reais. Dona Otilha. Deus abençoe, Dona Otilha. Olha lá. Venho aqui. Né? E a gente joga. Aqui como tá por baixo. Eu fecho. Vou jogando. Para dentro. Super fácil. Cenourinha. A gente pega mais uma esquinha do marfim ou do branco. Ó. Do branco ou marfim. Coloco aqui no meio. E puxo também para um lado e para o outro. Ó. Para ir dando. Para não perder o nosso volume. Só um pouquinho, gente. Ó. Para um lado. E para o outro. Ó, Ju. É. Qualquer apostila. Chama no zap. Qualquer apostila minha. Tá custando 15 reais. Né? A gente tá numa campanha. Que como eu disse a vocês. Eu preciso vender. Sem apostila. Não precisa também faltar com a verdade. Ah, não. Preciso sim, gente. Né? Graças a Deus. Tá quase lá. Que é para me consertar o meu carro da batida. Né? Que eu dei uma batida. Mas graças a Deus. Estou bem. Também não vou dizer que estou doente, gente. Tô bem. A gente fica abalado. Mas, né? Deus é maior na nossa vida. Olha lá. Pinguinho de tinta. Eu venho aqui, ó. Dou só umas riscadas, gente. Você pode fazer até com zero. Ó. Os leves riscos. Pega um pincel menor. E dá esses risquinhos na nossa cenoura. Tá bom? É uma que tem trinta riscos, Gilda, tá? Ela vem flores, frutas e legumes. Ela tem trinta riscos. Custa quinze reais. E aí vamos fazer aqui o talinho. Pega o verde musgo. Vou ensinar para vocês uma técnica bem gostosa que eu adoro. Que é a técnica de batidinha. Né? Ó. Pega aqui. O verde musgo. Puxo. Jogo para cima. E jogo. Né? Jogo aqui. Passo um pouquinho aqui. Por quê? Essa boquinha da cenoura, gente. Ela é um pouco, né? Verdinha aqui, ó. Né? Com o verde. Como se o verde se misturasse com o laranja, ó. Então você esfrega aqui, ó. Lembra lá na cenoura da feira? Não é assim? E aí, nisso e os demais. Peguei aqui o meu pituá. Bato ele logo na tábua. Pego um pouquinho do meu verde. Ó. E venho. Batidinha. Eu adoro fazer isso. É a mesma técnica de árvore. Né? De fazer árvore. Se chama batidinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Segurar a tábua. Olha lá. Pra fazer esses flufluzinhos da nossa cenoura. Olha que belezura ficou a nossa cenoura. Pego só uma isquinha, gente. Tá? Do branco. Só mais uma isquinha do branco. Dá pra dar aqui uns contrapontos. Tá? E aí? Gostaram da cenoura? Vamos terminar a outra. Deixa eu pegar aqui também, gente. Já ia esquecendo. Um pouquinho de branco. Ó. Nas nossas flores. Vamos. Vou mostrar aqui a outra cenoura. Olha lá. Que lindo. Vai ficando. Vamos para a outra. Tá bom? Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui. Tudo normal. Vamos lá. Primeira coisa, volume. Limpa o pincel bem. Vamos para a volumetria, né? Do elemento. Da volume ao elemento. Pego a cor pêssego. No meio dela. E sumando, ó. E suma bem. E suma bem. E suma bem. Certo? Vou pegar uma esquina do branco para dar mais volume. Né? Dou sempre aquela unida, tá, gente? Você sempre vai unir com a outra cor, ó. Passa bem para ficar unido. Wanda! Deus abençoe, gente. E aí a gente vai seguir agora o formato da nossa cenoura, né? Deixa eu pegar aqui a cor cenoura. E a gente vem, ó. Gente, isso fica lindo num pano de copa. Ó. Jogando para dentro. Vem fazendo a meia volta. Vem fazendo a meia volta. Jogo para dentro. Seguindo o volume dela. Vem fazendo a meia volta. 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 Olha aí, gente. Pessoal, ficou emendado as duas cenouras. O que é que você faz? Você pega uma sombra, no caso aqui, pouquinho de cerâmica ou caramelo. Márcia, Deus abençoe, Márcia. Márcia é parecida. Ó. Pouquinho de cerâmica ou caramelo. E passa na de baixo, gente. Não é na de cima. A que está recebendo a sombra é a de baixo. Olha lá, se separou. Separou, separou, né? Porque eu coloquei sombra. A sombra fica no elemento de baixo. Se eu estou com a mão por cima, estou fazendo sombra na parte de cima. Pega um pouquinho aqui do outro lado também, ó. Só um pouquinho. e faça a união. Olha lá, que separou a de cima, dá a de baixo. Que bênção, Joelma. Deus te abençoe, Joelma. Ó, chama no zap, Joelma. Essa apostila está linda, de legumes. Ela vem 30 riscos, gente. Já no tamanho grande, tamanho lindo assim. Pega um pouquinho do branco, né? Pra gente finalizar aqui, ó. Dou uma luz na nossa cenoura. Para um lado e para o outro. Respeitando o formato dessa belezura. isquinha de branco de um lado do pincel. Eu venho fazer aqueles tracinhos dela, ó. Olha aí, nossa belezura. Ficou com volume, ficou arredondada, né? Ficou. Vamos para a batidinha de novo, gente, ó. Vamos fazer aqui a nossa batidinha. Deixa eu mostrar aqui. Nossa batidinha. Simples, simples. Verde musgo. Pego aqui. Puxo. Puxo. Faço aqui aquela esfregadinha, né? Pra mostrar que aqui também é um pouquinho verde. Ó. Pega o pito A e vem bater. gente, esse vídeo. Obrigado, Rosana. Deus te abençoe de coração mesmo, gente. Muito obrigado a todos que estão me ajudando nessa campanha, tá bom? Não tenho palavras pra agradecer. quero deixar claro que mesmo depois dessa campanha vai ter muita aula aqui na página. Como eu disse, ano que vem não terei mais curso particular, tá? Tô encerrando, finalizando algumas turmas que ainda tá em aberto. Vou finalizar. Dá os certificados e terei só aulas gratuitas aqui na página e no meu canal. Aqui será duas vezes por semana e no meu canal duas vezes por semana totalmente gratuita, tá bom? Olha aí o que acharam, gente. Gostaram do risco? Gostaram? E está aí a nossa belezura. Se você quiser fazer algumas folhinhas na rosa, pode fazer. Né? Umas florzinhas aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho um clareador aqui. Pegar aqui um pouquinho do oliva, fazer aqui umas folhinhas bem fácil fazer com a folhinha nessa rosa, né? Pra ela não ficar assim, sem folha. Ó, gente, fazer uma folhinha aqui eu só pego, ó, pontinha e venho puxando, ó. Uma, deixa eu pegar mais tinta aqui, duas, né? Até a rosa, volto do outro lado. e já está pronta aí, ó, uma folhinha. Esquinha de branco de um lado do pincel, tracinho no meio, já está feito aí uma folha. Vamos fazer mais folhinha aqui do outro lado, pontinha, ó, vamos fazer uma folhinha aqui, pontinha, venho abrindo aqui um lado, puxo pra baixo, dois lados, volto do outro lado. Puxei, joguei, puxei, joguei. Esquinha de branco, no meio, tá aí a nossa folhinha. Vendo, gente? Vamos colocar duas aqui, junto com vocês. olha lá, pontinha, e eu venho fazer duas voltinhas, gente, já é uma folhinha. Pintura, gente, é isso, é você brincar, é você gostar, né? Não precisa ser sazeiro e pinturar com aquele medo. Ah, meu Deus, eu vou errar. Não, gente. Pintura é, é arte, né? É amor, é, é, é uma terapia. Então, não faça aquilo como se estivesse, de alguma forma, lhe ofendendo, lhe causando, né? Algo ruim. Você tem de fazer pra lhe causar a sensação boa, né? Brincar. Errei aqui, eu dou uma puxada pra um lado, pra outro, uma batidinha, faz uma flor. Olha aí, gente. Viram? Gente, muito obrigado a todos vocês mais uma vez de coração. Continue orando por mim, estarei sempre orando por vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Quem, tá aqui o número pra quem quiser tá ajudando comprando as apostilas. Fiquem todos na santa paz de Deus.